Música Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a tag Chubby Bunny E a Gabi, ela é nova aqui no canal, agora comigo Ela tem um blog que chama Gabriela E aí a gente agora começou uma parceria, então agora vocês vão ver a Gabi sempre por aqui Então aqui estão os marshmallows Aí como que é tag? A gente vai colocando, se a gente fala um, aí a gente coloca Chubby Bunny E aí até a gente não consegue mais, aí quem conseguir colocar mais Chubby Bunny na boca ganha Então a gente vai começar E como a gente tem dois modelos aqui, ó, de marshmallow Aí a hora que eu colocar um, ela vai colocar o mesmo, tá? Antes que vocês falem que a gente tá roubando Então vamos começar, começa aí o vídeo Eu começo? É, pega um Vou pegar uma florzinha Um Chubby Bunny Um Chubby Bunny Vai Não vou curtir mais dois Dois Chubby Bunny Dois Chubby Bunny Eu não vou curtir mais Ai Peraí, pegou Deixa me barra Deixa me barra Taca a bela Deixa me barra Vai Quatro Chubby Bunny Quatro Chubby Bunny Quatro Chubby Bunny Negócio ruim Quatro Chubby Bunny Eu não aguento mais Ai, é horrível Que nojo Perdi Ganhei Gente, é muito nojento É meio esquisito Assim, sei lá Começa a derreter Ai É lindo Mas Vira uma pasta de marshmallow na boca Mas foi muito legal Agora o namorado da Gabi vai comer o resto da minha mãe É Ó amor, tô levando pra você E aí, como a gente acha que eu nem vou conseguir comer agora Porque é meio tenso Mas Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, dá um joinha Se inscreve no canal Visita o blog da Gabi e o meu, tá? Vou deixar o link aqui embaixo Beijo E aí